Oi minha gente, nós estamos fazendo esse novo trabalho chamado semente do Cosmo, antigamente era semente de luz né, agora nós estamos fazendo o trabalho semente do Cosmo, enganjados na luz É, esse é o tema agora, vamos lá, daqui pra frente, muitas coisas serão reveladas através dos seres de luz que conduzem essa nova fase, esse novo caminhar né, na luz É, durante algum tempo ficaremos recebendo mensagens de orientação que vão auxiliar no nosso despertar, é o despertar de todos pra essa nova era que se aproxima e para que através dela todos aqueles que se permitirem né, possam introduzir sua ascensão para o divino Todos nós minha gente, somos seres divinos, somos filhos do Criador que vem desde então conduzindo, direcionando o nosso desenvolvimento para cada fase que necessitamos passar e nos formarmos seres de luz O divino, com a sua sabedoria transcendental, sempre esteve e sempre está por trás da nossa história, das nossas caminhadas na jornada da terra, colocando-nos sempre como parte dela E agora, dando com continuidade, nos encaminha para seguir junto a era, né, esta nova era Em outro local que nos prepara para que herdemos para um futuro luminoso, nas ordens divinas Minha gente, hoje nós estamos formados de razões, sem leis, sem foco, sem destino certo, sem aquela íntegra motivação na verdade, na paz e no amor Nós temos vividos até agora com raiva, com ódio, com egoísmo E várias insanidades da ignorância e das experiências mal aproveitadas Alimentando uma nuvem densa que cresceu e se fixou na atmosfera terena Impedindo o que? O desenvolvimento de todos nós Impedindo também o desenvolvimento do planeta Agora, agora é o momento Eis que chega a era da caridade, da verdade e da luz Onde tudo será mostrado e evidenciado É a era da claridade, a era da regeneração Tudo vai ser claro Para que não haja dúvida e todos possam ser realmente iguais em suas condições de vida e oportunidade Conforme tudo se revelar, a verdade humana seguirá rumo à verdadeira evolução da Terra Agora, nada pode impedir do divino agir em cada um de nós Nenhuma energia será capaz de apagar, omitir ou esconder o que tem que ser E assim, a Terra formará uma nova morada As primeiras leis divinas universais já estão chegando E formando as novas egrégoras de ordem Tudo iniciará através das revelações que inclusive já estão acontecendo Em seguida, virá a organização, a disciplina, o respeito de igualdade E por aí, outras virão Tudo de forma, minha gente, tudo de forma natural Gradativa e objetiva No que tem que ser Em alguns locais Tudo isso já está a ocorrer Como os grandes pontos de apoio aos seres de luz Como as casas que trabalham com a espiritualidade E locais que focam na caridade Esses lugares já fluem em uma nova sintonia dimensional Afim de trazer pontos de força no plano físico Para que iniciemos e façamos todo o trabalho de evoluir e construir a nova Terra Com certeza, minha gente Mais à frente, muitos e muitos outros pontos de luz surgirão Crescendo a ajuda que todos precisam para se construir uma nova morada E formar um povo de muito amor e luz Que bom, né, minha gente? Que o Divino abençoe a todos Fiquem na luz Namastê, gratidão A gente realmente agradece de verdade A equipe do Cosmo Divino O povo do Egito A todos vocês Namastê Obrigado Até a próxima oportunidade Tchau, minha gente Tchau, minha gente